Boa tarde. Estava conversando com um candidato a deputado estadual e ele me falava das dificuldades que é de buscar votos fora do outro Uruguai. Ele esteve de uma cidade, especialmente, não vou citar o nome dele, porque em função do período eleitoral, onde existem dois deputados estaduais. Ele refere-se a Maral. E Maral tem a metade da população de Erechim. O que ele quis dizer com isso? Tem todo um bairrizo das pessoas votarem nos seus, ter os seus representantes. Ele me questionou por que o Alto Uruguai não consegue votar nos seus. E eu respondi para ele muito tranquilo assim, a culpa é de vocês, a culpa é dos partidos. Ninguém caiu aqui por acaso. Você tem alguém enraizado aqui, de outras regiões. Muitos deles têm serviços prestados aqui, mas grande parte isso aparece de quatro em quatro anos. Então, se eles vieram pela mão de algum partido político e depois se enraizaram, você tenta tirar essas pessoas, você não consegue mais buscar esses votos para eleger os nossos, tanto o deputado estadual como o federal. Mas o bom de tudo isso, nós temos eleições de 7 de outubro, falta pouco mais de três semanas aí, e eu acho que a população tem que sim criar uma consciência de votar nos nossos. Um dia nós pagamos um preço muito caro, então não está mais acostumado, como que era antigamente ter um deputado nosso, que realmente luta para as nossas causas. Nós temos aí um terço dos municípios sem asfalto, nós temos a transbrasiliana que tanto se fala, só de quatro anos. Então é um momento muito importante da democracia e a gente tem que valorizar que a nossa maior arma que tem é o voto. Isso que a população pode fazer. E uma outra informação, ontem estive na prefeitura, o dia seguinte a compra da área, lá da Associação Nacional da Cotrel, por R$ 6,57 milhões, onde deve receber a escritura de educação, futuramente fazer um ginásio de esportes, mas isso é mais demorado, porque ele está na metade do caminho. Segundo o secretário de obras, o Vinícius Anzileiro, é uma obra cara. Então, imediato não vai ser feito isso. Primeiro tentou ser parte de um bloco de fazer. A compra era à vista, mas em função dos trâmites burocráticos, o pagamento será feito só no dia 21 de setembro, um dia depois do nosso feriado de Farroupilha. Uma boa tarde a todos e até a próxima.